Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Quando o monstro cisse se aproxima de mim Ponto a moto na estrada e vou rodar por aí Quando volto para casa minha roupa está suja e minha alma tá lavada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada 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 Mente, alma, coração Quando o monstro cisse se aproxima de mim Boto a moto Boto a moto na estrada Boto a moto na estrada e vou rodar por aí Quando volto para casa minha roupa está suja e minha alma tá lavada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada